Vamos ver uma imagem muito legal que aconteceu também nesse Q2, logo depois da batida do Mick Schumacher, né? A gente pode ir comentando em cima, esse aí é o Bottas, mas vários outros pilotos fizeram também, tiveram essa mesma atitude, que é perguntar ali o dedinho, perguntar se estava tudo bem, tudo certo com o Mick. Muito legal, né Kalinka, o Bottas assim como tantos outros pilotos, isso nesse esporte isso é meio que um padrão, quando você vê um piloto que tem um acidente, você vê que é um acidente grave, o Bottas viu ali um monte de pedaço de carro para todo lado, a preocupação dele, assim como de qualquer outro piloto, é ver se o seu companheiro de trabalho está bem, e é tão interessante isso Kalinka, que até pilotos que às vezes não se dão tão bem por algum motivo, num momento desses todo mundo quer cuidar de todo mundo, então muito legal essa atitude do Bottas, isso demonstra que o esporte não é guerra, né Kalinka, a competição na verdade não tem nada a ver com guerra, então muito legal a postura do Bottas. E não é algo de hoje, vou te provar, temos uma imagem aqui, que completa 30 anos. Fofinha também? Fofinha também. Ah, que legal. Você gosta que você traz essas imagens? Com o brasileiro, com o brasileiro. Ah, é? Para você que está aí do outro lado da telinha, imagens, olha que legal este momento, este brasileiro, em 1992. Isso aí Kalinka, foi no grande prêmio da Bélgica em Spa, Eric Comas, na famosa curva da Urruge, deu uma pancada ali, como você pode ver, e a gente vê o Senna primeiro desviando, e quando ele viu o tamanho do impacto, ele correu ali, desceu do carro correndo, não se preocupou com a segurança dele mesmo e correu ali para ver como é que estava o Eric Comas, então realmente, é o que você falou Kalinka, essas coisas já acontecem no automobilismo desde sempre, mas não é tão comum a gente ver uma reação dessa como o Senna teve, e não é a primeira vez que o Senna fez isso, ele já fez isso com outros companheiros de trabalho, então desceu ali correndo e foi ajudar o seu companheiro de trabalho. Muito legal essa imagem. Obrigado. 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 Obrigado.